Bem-vindo ao canal PadaWannaPlay, quem fala com vocês é o PadaWanna, e galera estamos aqui com mais uma jogada de Dauntless, eu estou começando a entender esse jogo aqui, sabe como é? Começando, mas eles fizeram uma atualização hoje, algumas coisas estão melhores, tem umas opções a mais, agora ali em cima tem uma barra, é da Oeste, Noroeste, Sudeste, Sul, e ali vai ficando colorido o que você tem que fazer, então por exemplo, eu tinha que vir aqui No MarksBoy, aí tinha uma interrogação ali, eu já criei a paradinha toda, eu já ganhei outras opções, quer ver? Olha lá, eu já criei o Elixir, agora equipe o Elixir e mãos rápidas no seu arsenal, use o Elixir e mãos rápidas durante uma caçada Então eu não sei ainda como fazer isso, eu estou tentando aprender ainda algumas coisinhas, eu não sei como fazer Eu não sei como é que eu vejo, acho que é assim, mas cadê, como é que eu vejo o Elixir, ajuda, eu não sei, entendeu? Algumas coisas, por exemplo, eu quero fazer as missões, não é tão simples, olha, vai frente e caça, tá bom, alquimista Então como é que eu vou botar um Elixir na minha mão, como é que eu uso isso? Não é o Select, não é aqui, chat, voltar, entendeu? Eu não sei muito bem como Bom, tudo bem, então aqui eu já fui, então outra coisa que eu fiz aqui também foi no Katherine Sorrell, eu tive que vir nela E eu só tive um somado das minhas armas aqui, eu estou com uma espadão, como é que eu fiz aqui? Vai frente e caça, eu só tenho que caçar, eu já peguei 5 dessas máscaras feias aqui, máscaras monstruosas Já peguei 5 Armas, eu não tenho mais como, eu já estou com a última, o Elixir Só que agora, a minha missão é o seguinte, eu tenho que vir em outra aqui, olha aqui, segura Uma perseguição, eu tenho que, behemoth gélidos, eu tenho que jogar com os behemoth gélidos, boneu jovem, boneu jovem, isso aí Então tá lá, tá procurando a caçada lá, então eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui no jogo Vejamos por enquanto, agora eu tenho que ir pra caçada, então E eu tenho que voltar aqui, olha, minhas roupas estão as mesmas, olha, por enquanto eu não posso trocar nada, eu não posso nem criar nada, posso criar? Opa! Grevas ardente, mais um Hum, vamos equipar, claro, vou caçar, pô Esse aqui eu posso criar? Dar uma upgrade? Claro, vamos equipar, eu quero sempre melhoria Olha, partida encontrada, show de bola Já melhorei aqui o peitoral, isso foi bom E agora vamos pra caçada, vamos pra uma partida que a gente quer ver o que? A gente quer ver quebrar esses monstros Vamos pra caçada, a caçada começou Então assim, uma coisa que melhorou bastante foi ter aquela barra ali em cima dizendo o indicativo dos pontos cardiais Norte, Sul, Leste, Oeste, Noroeste, Sudeste, etc, por aí vai Só que ali no meio das posições tem o que você tem que fazer, interrogação, exclamação, etc, etc Então isso ficou bem legal Eu tô pronto, vamos Isso ficou bem legal, porque antigamente eu ficava meio perdido sem saber o que fazer Agora eles atualizaram e ficou mais simples As coisas não são tão simples aqui porque você tem elementos, guildas Eu não sei o que que é um monte de coisas começando Tô aprendendo ainda a jogar esse negócio, tá bom? Então paciência aí E se você já sabe, pô, dá uma dica aí, dá uma dica Vamos lá Chegamos, e agora? Tamo aqui na equipe Se alguém quiser montar uma equipe comigo Desde que você tenha um microfone bom E tenha discord, tamo junto É só chegar Acho que uma live desse jogo aqui seria interessante Coletar e adquirir É pra matar o bicho, é pra coletar e adquirir Caraca O tamanho desse bicho, cara Eu só vou então Toma Pisou, pisou, pisou Vou só na cada Vou dar 3 aqui Golpe Caceta É muito Ó a patada Ah, tomei uma patada, maluco Opa, rolei Lá vem ele Caceta, esse bicho é muito grande, maluco Opa, ele congelou Ele congelou, ele congelou, ele congelou Tem uma galera aqui, maluco O que que é isso? Tchau 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 Tem sempre um monte de bicho aqui, maluco A gente quebra eles Quebra os bichos, quebra os bichos tudo aqui Toma Toma Caceta Tomei uma patada aí Deixa eu ver que eu tô Deixa eu sair daqui Pera aí Vamos, vamos liberar Desculpa aí que eu tô pra trás Desculpa Caceta Esses bichos voantes ali Tão botando meus amigos aí E que equipe, porra, que equipe, gente e trabalha equipe aqui meu filho, pronto, vai pra casa do cacete, me deu uma rabada, vai lá caldado em você aqui ó não veio pra cá não, tomou caraca, eu ia descapar os dois aqui, esses bichos também ficam quebrando eles e alguém quebrando o bicho rápido, não dá não, são muitos tá batendo meu amigo ai cacete, pronto tô quase morrendo, preciso pegar energia aqui mais energia, preciso de mais mas, vou sugar tudo aqui o que eu puder boreuzo jovem derrotado, bom derrotamos o boreuzo jovem foi tão difícil não, mas eu fiquei com cê né cara tá tudo bem, mas eu fiquei matando os bichinhos também mais 3 de behemote, 1, mais 3 com espadas, 5 experiências, só peguei 100 caça-se o boreuzo, foi uma missão que eu tinha causa 5M dano no boreuzo, causa 150 dano, não foi caça-se 10 behemote com qualquer espada só caça-se 4 causa 150k dano na behemote com qualquer espada tá bom, causa 150k dano na behemote com qualquer espada neutro já não é qualquer espada, é neutro missões desafios que completei, beleza, tá bom deixa caçada agora, vamos voltar pra cidade bom, vamos ver o que eu consegui pegar e vamos dar uma olhada aqui de novo claro, o jogo é bem maneiro esse aqui ficou mais interessante porque esse aqui tá mais difícil agora o outro, aqueles outros lá só caça-se behemote, caça não sei o que mas o outro era mais simples agora tá começando a ficar mais complexo agora tá começando a ficar mais legal então é isso aí, um abraço no nosso vídeo fui fui